A infância seria a primavera, pura, inocente, cheia de descobertas. A adolescência seria comparada com o verão quente, deslumbrante, colorido, estação onde vivemos no extremo e mergulhamos sem medo, pois a nossa bagagem ainda é pequena e temos muito a acumular. O outono, que delícia! Seria comparado a nossa maturidade, uma longa e estável estação. Aproveitamos as brisas suaves, nos encantamos com as cores da natureza, reduzimos a velocidade a qual andamos e olhamos mais para a janela e o inverno. Ah, o inverno é como a velhice. É branco, é cinza, é prata, é grisalho e é passageiro, como todas as outras estações. Só que, nesta fase, sentimos medo. Medo que ele acabe e nos apegamos às lembranças, aos porta-retratos, aos vídeos de família. E um dia, com um sopro, o inverno também passa.